Tô de frente aqui como inimigo amigo Cuida da mochila que aqui eu cuido de mim mesmo Não sai leso porque tem fraquezas Mas eu sou humano com certeza Tô pra combater, tô pra combater E o ataque tá aqui, esse é a minha fé É a segunda fase, cê tinha que ter pensado E a ser classificado Agora está desatento e está bocado Qual é? Você trocou faz que um ano passo Eu tô honrado de onde eu venho Sempre pode ter em torno, segurar e vai contente Muito obrigado Então siga aqui no verso que é bem bolado Sempre contente, alegre, alegre Demorou só minha tempo, campo alegre Porque alegra o meu campo e eu chego no fim adulto E aqui festa é assunto Eu vou ter vários versos pra mandar E eu vou seguir pra assimilar Eu não vou ficar louco enquanto você rimar Eu vou tá abencionado, não se chamar Mati responde Vai morrer, vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer E aí ó Ó Então se liga menor A improvisação vou tatuar na sua tente E me cifrago e vacilando E só me leva em rua E é sujeito homem Vai ver essa tatuagem no canal e vai pôr seu nome Qual é que é menor? É o que que vai te matar É desse jeito amigo O acete mal, vou te enterrar Ô mano, eu já tô surpreso De me chamar Por isso meu mano Nessa batalha não vou ser derrotado Pode papo Eu vim pra te matar É desse jeito meu mano Que eu vim improvisar Aí, entende Que eu sou consciente Se eu rap tá pra trás E o meu rap é paciente E tipo assim meu mano Freestyleiro Se eu rap é igual Quem pega aquele trem É passageiro Eu vou falar ao menor Esse freestyle boladão É desse jeito meu amigo Tu vira pó E tipo assim eu acho Os mano atacam E tu não chega ao meu frente Eu sou camisa dense Entende A minha rima é consciente Eu tô mil anos na sua frente Foda-se Vai morrer Vai morrer Aí meu mano A rima do máximo Vem a cura Tu fala mais lenta Que os caras lá da prefeitura Coré de E-MENOR Esse é o meu reduto É lugar de maloca Aqui é o viaduto Vou te dizer menor Eu vou dizer Por quem tu aprendeu É IAP Eu vou dizer menor Tu é motaia Tu a referência do rap Mano É o Silas na laçaia Aí Que que cê vai fazer Quando o mano te prender na tadeia Ô mano O hip hop é meu freestyle Porque eu tô seguindo E essa porra mano Tá na veia Então se liga Aí É a emoção Que não deixa o MC terminar a rima E tipo assim meu mano Desse jeito eu vou rimando MC fraco Não De mim não se aproxima Mano Aí menor Vou te matar E essa fatura Hoje eu vou liquidar Ô mano É desse jeito Porque eu tô bolado E o seu cartão de crédito Na rima esgotado Han Eu vou dizer Eu jogo na área Meu Seu rap é igual O saldo da sua conta bancária Vai 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 Bota no ponto e faz barulho Cê tá escondido atrás da moita, tatuando a minha testa Cê resolveu essa coisa? Assim, então chega o bolado, chapi Na sua cara sempre vai ter uns foscados Mas não fico oprimido nunca Você tatua na testa, só no dia de sol nunca E eu já vou voltando nas minhas respostas Se ele tá jeito, só que o médico não gosta Mano, não importa tudo que você manda Enquanto a guia o passo sempre não desanda Mano, cê tá esperando ataque, então marca aí Porque eu não passei de fase, eu não passei de fase Eu meio que conecto a primeira com a plateia Cê é arte, gosto de vocês Não é rapê pra atacar você Eu só tenho rima clichê Eu te encarei, sou seu olho no meu olho Eu sigo só improvisando sempre com a minha neva Gosto sempre que você faz barulho Mas isso aí, só se for da índole de vocês e vim E aí, fechou Tá bom, vamos lá Fica aqui, cada um do lado A minha direita está vasto A minha esquerda está mate Quem que vota? Em DR Voto de PDR vai para a minha esquerda ou para mate Agora é com vocês Quem vota na minha direita em vasto Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em mate, mão pra cima e barulho Mate está na próxima fase